Chega mais que você vai amar isso aqui Buraco quente! Eu não vou falar mais nada, só se liga nisso! Começo, dá apenas azeite na panela, adiciona carne moída e tempera com sal, pimenta do reino, calabresa, louro e deixa pra afogar. Depois cebola, alho e deixa dourar também. Aí eu adiciono o rio branco e vai tirar todo o fundinho. Depois tomate pelado, salsinha e vou deixar cozinhando em fogo baixo por 10 minutos, belê? Bora pro nosso creme especial com queijo parmesão, creme de leite, pimenta do reino, azeite e misturo bem até ficar assim. Mas ó, parte o montar, a gente começa cortando o pão no meio e empurra o miolo pra baixo, formando um buraco, já com queijo. Aí adiciono uma camada da carne moída, outra fatia de queijo e mais outra de carne por cima. Finalizo com o nosso creme especial e taco mais um pouco de pimenta calabresa por cima porque no dos outros é refresco, né? Levo pra gratinar a 200 graus e tá pronto! Sério, você tem que provar isso aqui! Fica crocante por fora e o recheio fica coisa de louco! Agora é só marcar quem tá escalado pra fazer contigo! Valeu! Tchau, tchau!